de projeções, improjeções, que vão ser componentes iniciais da contratransferência. Funciona mais ou menos assim. Esse slide é um slide de uma apresentação da IFSO, da International Federation de Obesidade, que eu achei muito legal, que mostra, os dois estão sem cabeça, porque é um relacionamento completamente impessoal, né? O médico, diante do paciente obeso, fazendo a lista prescritiva. Você tem que, provavelmente tem que fazer exercício, tem que comer menos, tem que cortar gorduras, ou carboidratos, ou calorias, ou sei lá o quê. E o paciente responde, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo fazer exercício, é a lista, vai enorme. E aí, o médico tá pensando, por que eu não posso operar a cabeça dele? Ele é um mentiroso, preguiçoso, glutão, comilão. E o próprio paciente também tem essa expectativa ruim. Por que eu não posso operar o meu cérebro, né? Eu sou uma, eu sou um fracasso nessa história. Aí, exemplos nas redes sociais, num apanhadão rápido sobre gordofobia médica. Nas redes sociais, a gente tem depoimentos muito tristes de pacientes que foram vítimas da gordofobia médica. E o que acontece é que eles acabam cada vez procurando menos o serviço de saúde, fazendo menos acompanhamento, e com isso, perpetuando aquele clichê de que o obeso não se cuida, o obeso fica muito doente, e toda essa história que eu contei pra vocês. Uma das consequências mais graves do estigma do peso é as pessoas serem consideradas, muitas vezes, desumanizadas. Uma pesquisa de 2019 mostrou, no Reino Unido, que no Reino Unido, Estados Unidos ou na Índia, quer dizer, populações de lugares com variações sociais importantes, pedindo pra avaliar figuras de pessoas numa escala de 0 a 100, e aquelas figuras que mostravam pessoas obesas foram classificadas como menos evoluídas, menos humanas. E a desumanização foi mais comum entre os participantes mais magros, mas também foi observada, inclusive, naqueles que seriam considerados com sobrepeso obesos, quer dizer, o próprio obeso considera o seu igual, ou ele mesmo, talvez, como sendo menos humano. A gordofobia faz mal à saúde, isso tá no domínio público. E hoje de manhã, abrindo o jornal, eu vi uma reportagem da Folha mostrando que a gordofobia médica é uma barreira contra a imunização. É interessante que, assim, a capa da Folha tinha em cima, chegamos a 450 mil mortos, a gente tá esperando a terceira onda, e embaixo, gordofobia se torna a barreira pra imunização. O que os pacientes querem é só um relatório dizendo que eles têm um IMC maior que 40, e que eles são um grupo de risco pra vacina. E os médicos se negam a fazer esse relatório, porque acham que, com isso, o paciente tá querendo engabelar, não tá querendo se cuidar, tá usando a obesidade. O estigma da obesidade, ele serve como bullying, discriminação no emprego, tratamento injusto, tá associado a transtornos psiquiátricos, incluindo depressão, ansiedade, transtornos alimentares, e cria um círculo vicioso. Obesos procuram menos tratamento, como eu falei, aderem menos ao tratamento. O tratamento, como eu vou mostrar, tem problemas que não são problemas ligados ao paciente, e acabam tendo uma sensação de auto-eficácia muito baixa. E a cirurgia, que é um tratamento muito eficaz pra obeso grau 3, ou pra obeso grau 2 com diabetes, por exemplo, mas o preconceito impede tanto os pacientes familiares, como até os médicos de indicar o paciente pra cirurgia. E isso aqui é uma coisa que eu acho muito triste. Existe estigma de peso, existe gordofobia, muito perceptível, inclusive nos médicos e profissionais de saúde que tratam obesidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto